Olá, como vão as senhoras e os senhores? Espero que todos vocês estejam muito bem. Nós aqui já estamos tirando os casacos dos guarda-roupas, está um pouquinho frio. Você aí já começou a passar frio? Tem regiões aí do Brasil que não passam frio nunca. Aqui em Santa Catarina até neve deu na serra, para vocês terem uma ideia. Mas enfim, vamos ao assunto aqui. Vamos atualizar a situação lá na Ucrânia. Então nós temos notícias aqui de que mais tropas de Azovstal, além daquelas que já tinham se rendido, mais tropas acabaram se rendendo. Então o Kremlin disse que esses que se renderam estão sendo tratados em hospitais em Donetsk, à medida em que muitos estão temendo, muitos inclusive temeram se entregar por conta do que é que iria acontecer com eles nos campos de prisioneiros. E nós já vamos falar sobre essa questão dos prisioneiros. Aqui apenas uma imagem para vocês, mostrando uma das forças russas com aquele típico sinal do Z, que eles designaram para essa missão que eles estão fazendo, segundo eles, uma operação especial na Ucrânia. E aqui nós vemos os ônibus com os prisioneiros escoltados por um outro veículo russo lá atrás. Só que isso aqui é uma área já dominada, então dificilmente os prisioneiros escapariam. Provavelmente todos estão algemados, é uma coisa que dificilmente alguém escaparia agora na situação que está aí. Mas quem é? Quem são esses prisioneiros? Onde é que eles foram pegos? Quem está me acompanhando há mais tempo aqui no canal, quem já está inscrito, lembra que nós estávamos falando lá dos prisioneiros de Mariupol. Aqui é o mapa da Ucrânia, para localizar vocês bem, e aqui é a cidade de Mariupol. Vamos aproximar. Só para constar, toda essa região aqui já está tomada pelos russos. Não é um domínio pleno, mas é um domínio razoavelmente consolidado. E Mariupol era uma das únicas regiões em que, embora estivesse dominado, havia um polo de resistência aqui, numa fábrica de aço metal que tinha ali na região onde os resistentes ucranianos tinham se escondido. Então agora, aos poucos, eles estão se entregando, porque eles já estão ali há muito tempo, muitos feridos, inclusive doentes. Embora que talvez mantimentos eles até pudessem ter por mais tempo, então eles acabaram se entregando. Apenas vou aproveitar, já que nós estamos tratando aqui de mapas, eu quero mostrar esse outro mapa aqui para vocês, do que está acontecendo aqui na região sul. Esse aqui é um pouco mais detalhado, mas ele não dava a precisão lá da fábrica, então eu não usei ele a princípio por causa disso. Essa aqui é a região que está tomada pelos russos, essa é mais em vermelho. Aqui está Mariupol, que eu estava falando para vocês. E aqui, o que me interessava trazer com esse mapa, é o fato de que Mikolaiv, que é uma das duas cidades aqui, que estão como obstáculo dos russos, para que eles dominem a região sul, que dá acesso ao mar, para a Ucrânia. Então, uma das duas cidades, Mikolaiv, que seria a resistência russa, já está sendo assediada. Então, veja aqui a região em vermelho, eles já cruzaram o rio. Isso aqui, uma semana atrás, não estava acontecendo, tá pessoal? Essa região em cinza aqui, é a área em disputa. Na verdade, eu acredito que já houve até alguma modificação. Nós temos aqui os quatro aeroportos. Isso aqui não está muito atualizado, eu acho que está em uma defasagem de 24 horas, mas é mais ou menos preciso. Eles já estão assediando aqui o centro da cidade. E, a continuar da maneira que está, em breve, eles vão acabar tomando conta disso aqui. Então, aqui nós vemos que, na atualização desse mapa aqui, eles ainda não dominaram a região. Bom, isso aqui é só para vocês terem uma ideia. Então, a ideia deles, me parece, participação especial do cachorro do vizinho de novo. Não prende o bicho. Mas, enfim, aqui, só para vocês lembrarem, aqui temos a Transnistria, que é aliada dos russos. Então, se eles encostarem aqui na Transnistria, acabou o risco de a Ucrânia chegar aqui, os aliados ucranianos chegarem aqui embaixo com reforço. Na minha opinião, fechado esse triângulo aqui, eles iriam para Kiev, Kiev novamente. Só que há a possibilidade deles tentarem fechar aqui a fronteira, talvez com a ajuda da Bielorússia, que até o momento ficou quieta nessa história, fechariam a fronteira aqui com a Polônia, para impedir a chegada de forças que estão vindo da OTAN aqui por essa região também, via terra. Bom, vamos ver o que vai acontecer, vamos continuar acompanhando, mas eu quero comentar com vocês mesmo isso aqui. Vou trazer também algumas outras atualizações, como por exemplo, primeiro, essa situação aqui que a Rússia está afirmando, foram mais 771 prisioneiros do Azovstal que se renderam, somando 1.700 agora no total. A Cruz Vermelha registrou centenas de prisioneiros de guerra dos ucranianos nos últimos dois dias e está ligando para entrevistá-los sem testemunhas, de acordo com as convenções de Genebra. Porque, pessoal, apesar da desumanidade, dessas disputas de ataque e defesa, vamos constar assim, ainda tem de ser preservado o direito humano. Então, o sujeito que já se rendeu, que já depôs seus equipamentos, que já não tem mais, não apresenta mais ameaça, ele tem de ser tratado humanamente, tem de ser feito lá o julgamento dele, claro, só que o julgamento ele é diferente de um sujeito que estava numa batalha para um sujeito que pratica um ato criminoso. Então, a não ser que exista um crime de G, então, a princípio, ele é apenas um prisioneiro que, ao final dessa disputa, teria de ser liberado. Tudo de acordo com as convenções internacionais. Vamos ver se eles vão respeitar. Então, eles querem ir lá conversar com alguns desses prisioneiros, ou todos eles, para ver se eles estão sendo bem tratados. Eles querem que seja obedecida essa regra de que possa ser conversado com o prisioneiro sem acompanhamento de um russo, sem uma testemunha. Aí, agora, o irônico, o secretário-geral da ONU, António Gutiérrez, falou e alertou sobre uma escassez global de alimentos nos próximos meses. É irônico por quê? Porque a gente dizia já, lá em 2020, que aquelas decisões que eles tomaram iriam trazer isso. E eu digo que nem começou, né? O preço começou a subir, a inflação começou a elevar o preço dos alimentos às alturas, mas eu digo para vocês que nem começou a escassez de alimentos. Então, os países mais pobres, evidentemente, que vão sofrer muito mais. A África já está sofrendo. E até mesmo os países ricos, tá, pessoal? Porque vai chegar um momento aí que talvez ter ouro e prata não resolva, né? Porque se faltou, faltou. Não adianta ter dinheiro, vai comprar se não tem. Basta que a coisa descambe para uma terceira G, como há risco, sim, ainda disso acontecer, e pronto, né? Aí falta alimento mesmo. E nós temos de lembrar que a China ainda está querendo Taiwan de volta. A China não é a Rússia, tá, pessoal? É uma situação que vai envolver um país com uma população muito maior, né? Aí, para complicar um pouco mais, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve se reunir com os líderes da Suécia e da Finlândia, que decidiram, então, aderir formalmente à OTAN. Eles solicitaram nesse sentido. E nós já sabemos, nós já comentamos aqui nesse canal, que os russos ameaçaram. Olha, se vocês entrarem, isso vai ter retaliação. Depois, o Putin voltou atrás, ele disse, não, não é bem assim, depende do que vocês vão fazer, basicamente. Então, não seria só problema da questão de adesão formal, mas, por exemplo, vamos começar a receber forças da OTAN dentro da fronteira, aí já vai dar problema. Mas, no fim, pessoal, no fim, eu penso que isso aí tudo vai descambar, sim, para o Magê Mundial. Pelo caminhar da carruagem, por enquanto, é para isso que as coisas estão caminhando. Então, o presidente Vladimir Zelensky, lá da Ucrânia, disse que a Ucrânia está determinada a recuperar o controle sobre as cidades do sul ocupadas pelos russos. Aqui nós temos essas cidades do sul, que ele está falando. Aqui, Mikolaiv, que nós falamos antes. Odessa, que são os dois obstáculos para os russos fecharem aqui com acesso ao Mar Negro. O Mar de Azov já tem acesso fechado. Aqui está Mariupol, que nós falamos antes também. E essa aqui é a região, veja só aqui onde está um amarelo um pouquinho mais escuro. A região do Dombás, aqui onde está mais acirrada disputa. Então, veja que as forças ucranianas estão concentradas aqui e as russas também. Embora que elas estejam indo vagarosamente aqui na determinação de tomar Mikolaiv. Mas por que os ucranianos estão concentrados mais aqui também? Porque se eles quebram essa entrada aqui, aqui está o principal centro de resistência, porque são regiões onde tem muitos russos étnicos. Então, se eles conseguissem derrubar essas duas regiões, seria mais fácil depois de tomar o restante aqui. Então, vocês veem que eles coloriram até de uma maneira diferente, porque aqui estão as forças de operação russa, inclusive aqui na Crimeia. Crimeia é essa que já está dominada há bem mais tempo. O governador chegou a dizer, não há lugar seguro em Donetsk. O Pablo Kirilenko instou todos os moradores a deixar a região à medida que as setas russas se intensificaram. Vamos colocar assim, dizendo que não há nenhum lugar seguro absolutamente na região de Donetsk. que ele acusa, inclusive, de que os civis estão sendo atacados. Os russos continuam atacando civis, mas a evacuação oportuna não se permite salvar centenas de vidas. E aí eles mostram algumas estruturas destruídas e assim por diante. E aí aqui o chefe da OMS, querendo poder entrar lá nas áreas sitiadas para fornecer ajuda de saúde. Dissemos que não e vamos continuar a dizer Dogan sobre candidaturas da OTAN aos países nórdicos. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, mantém-se firme em sua oposição às propostas da Finlândia e da Suécia para ingressar na OTAN, segundo a agência de notícias Adolom. Dissemos a nossos amigos relacionados que diríamos não a entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN. E continuaremos dessa maneira. Então, a Turquia aqui, que tem tido aí uma conversação com a Rússia para que a etnia turca, que está aqui na região ora dominada pelos russos, então tem tido uma conversação aí com os russos, está contra que a Finlândia e a Suécia aqui em cima, que fazem fronteira com Moscou. Vamos ligar aqui rapidinho o lápis para mais uma vez passar isso aqui para vocês. Então, toda essa fronteira aqui, toda essa fronteira aqui da Finlândia é com a Rússia, é a maior fronteira que a Rússia tem, inclusive, porque a Ucrânia aqui não é uma fronteira tão grande, veja só. Só que a diferença da Ucrânia para a Finlândia é a proximidade aqui com Moscou. Ah, mas a Finlândia também não é tão longe. Não, mas o território aqui é totalmente outro, pessoal. E a Finlândia, ela pode até, de repente, lá mais adiante, se tornar uma ameaça mais real a Moscou. Mas, por enquanto, não é uma ameaça. É coisa que a Ucrânia estava sendo. Pelo menos segundo a visão dos russos, claro. Não sou eu que estou dizendo que a Ucrânia é uma ameaça. É mais segundo a visão dos russos. Então, infelizmente, a situação da Ucrânia é essa. E eu digo ainda que a Polônia que coloque as barbas de molho. Eles sabem disso. Não preciso do aviso do Jaysson. Mas a Polônia tem de colocar as barbas de molho porque a Bielorrússia, me parece, me parece que, uma vez fechado esse triângulo aqui embaixo, uma vez fechado essa ponta aqui, talvez a Rússia venha aqui, para cima, e a Bielorrússia pode, primeiro, fechar para cá. Depois, a Ucrânia é dominada. Muito possivelmente, a Polônia passe a ser um alvo também. Lembrem-se do que eu falei. Eu tenho a opinião de que as coisas vão parar aqui nas bordas da Alemanha, aqui em Berlim. Pessoal, vamos continuar acompanhando. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.